Comprar pela internet, um gesto cada vez mais frequente na vida dos brasileiros. No ano passado, o comércio virtual movimentou quase 5 bilhões de reais no país. Segundo a empresa de consultoria EBIT, o número de consumidores deve crescer em 4 milhões este ano, chegando à marca de 27 milhões de pessoas cadastradas em sites de compras. Para difundir a ideia entre os sul-matogrossenses, a Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande realiza uma rodada de bate-papo gratuito sobre o e-commerce. Para quem não sabe o que a palavra significa, a explicação é simples. E-commerce nada mais é que o comércio virtual. Além de divulgar esta maneira de negócios, a CDL Jovem quer regionalizar as compras pela internet para que o consumidor tenha mais segurança. Você tem a figura da empresa ali, a pessoa jurídica da empresa devidamente constituída no seu local. Você sabe que se algum problema acontecer na sua compra via internet, você tem onde socorrer. Você vai diretamente na loja. O que não acontece com algumas lojas fora do estado, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde você não tem essa facilidade com a modalidade de estar te deslocando ao estabelecimento para ver o que aconteceu com o seu produto, porque não foi entregue. Daniel não perdeu tempo e abriu o próprio negócio pela internet há duas semanas. A ideia é fechar parceria com empresas da cidade, divulgar ofertas de produtos a preço de atacado. Nós reunimos um grande grupo na internet para comprar e eles acabam comprando o produto com uma oferta, geralmente que varia de 50% a 90%. Os empresários impõem o número mínimo de compras, que até não atingir esse número mínimo, a oferta não será ativada. Hoje, por exemplo, a oferta de capa é um espeto de picanha com 50% de desconto em um restaurante da cidade. Se o número de compras alcança a quantia estimada pela empresa anunciante, negócio fechado. E é aí que o site ganha. Nós levamos uma porcentagem sobre o produto que nós vendemos. Ou seja, se não vendemos nada da empresa parceira, nós não levamos porcentagem alguma e mesmo assim faremos a divulgação da empresa. Então, nós levamos uma porcentagem sobre o produto que nós vendemos.